Música O que foi o que aconteceu? Não foi nada Mulher cara de mentir Isso aí não foi queda não É, você está falando com a contada Gente, é a verdade Por favor, não quero mais falar sobre isso Se você não vai contar Eu vou procurar alguém que saiba Eu acho que ele sabe Ele não está virada Quando eu caí Ela vai contar logo Meu pai Você vai A mãe dela é casada com meu pai Mas isso eu já tinha falado com vocês antes É, às vezes eu esqueci E você tem que ir E tu não fez nada Ela não disse que a gente estava em casa Pois é, calma Eu só vi que eu cheguei Nunca contei nada pra ninguém antes Porque ele me ameaça E aí eu tenho medo do que ele pode fazer Comigo, com ele e com a minha mãe E tu não contou nada pra ninguém Isso não é algo Porque você conta pra qualquer um E há quanto tempo isso está acontecendo? E ele já fez mais alguma coisa? Já tem uns meses Sim, ele já fez o Tomé acediado Oxi, o Tomé não fala nada Ela não sabe Nem eu sabia Só que dessa vez A gente tem que fazer alguma coisa Não podemos te deixar assim É verdade A gente tem que denunciar Eu sei que é teu pai ali Mas ele tem que ser preso Mas e se ele tiver alguma coisa com a minha mãe? Preocupação maior agora é você Você não está aí? Não Mas vamos lá O que você vai fazer? Você vai contar, né? Sim, eu preciso Já cansei disso É, a minha realmente está na hora Sim, eu preciso Sim, eu preciso Sim, eu preciso Alô Boa tarde Boa tarde Boa tarde E tu, como é que é? Eu queria que meu pai estivesse preso Mas ele cresceu Não é arrependendo de ter visto a comissão Ele evitado por essa vez Não é arrependendo de ter visto a comissão Mas a hora da casa da enfermira É denunciar Denunciar é o primeiro passo que você pode dar para proteger você e a sua família E todas as mulheres que sofrem violência dentro de casa Eu quero que você não é arrependendo de ter visto a comissão 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 Não é arrependendo de ter visto a comissão